Esta moda está parada por falta de mandador. Siga a roda em diante, quem manda é o meu amor. Vamos assim cantar e dançar a última moda para todos vós e vamos assim despedir-nos todos vós, agradecendo à Comissão de Festas o convite para estarmos nesta festividade. Foi um prazer. Agradecemos assim a vossa presença e vamos assim despedir-nos de todos vós com uma cana verde. Para todos vós, uma boa noite. Cana verde, tric-tric. Um abraço e até sempre. 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 Música Não partou o meu do seu dono, é terra de família Não partou o meu do seu dono, é terra de família Música 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 Música